Fala galerinha, bem-vindo aqui, Raposo InfoCell, trazendo aqui mais um vídeo, como prometido eu estou trazendo aqui essa peça aqui ó, Redmi Note 8, bloqueado na conta da Google, enfim, como vocês estão observando, e vamos logo para o vídeo, sem muita enrolação, só dar algumas especificações aqui para a galera pessoal, este aparelho aqui ó, está no Android 9, então o tutorial vai ser para o Android 9, atualizando o Android 10 aqui, vai ficar comigo esse aparelho, vou fazer outro vídeo, se caso esse não dê certo para vocês, então fica nas atividades da descrição desse vídeo, então é esse aqui, Redmi Note 8, vamos lá Android 9, e é muito simples o desbloqueio dele, primeiramente pessoal, a gente vai prosseguir né, está nessa tela aqui, vocês prosseguem, vai ter opções de idioma, vocês vão ter que mudar o idioma, vocês vão rolar até no final, até no final, chegou no final, a gente vamos aqui, podemos ir nessa linguagem aqui doida, deixa eu ver, contar de baixo para cima, uma, duas, três, quatro, cinco, vou usar essa linguagem aqui, vocês podem ir em qualquer uma, eu vou nessa aqui ó, linguagem, tem que ser linguagem doida, que a gente não entende nada, toquei nessa linguagem doida, a gente vai prosseguir, a gente avança, avançou, já apareceu, deixa eu ver aqui, não é rede Wi-Fi, a gente vai prosseguir novamente, já teremos que parar em outras redes Wi-Fi, ó, chegou em outra rede Wi-Fi, a gente vai tocar em qualquer uma, para a gente supostamente se conectar, vocês observam, observem que aqui apareceu um globinho, está vendo, um mundo, então a gente vai pressionar esse mundo, esse mundo, e a gente vamos tocar aqui na última opção aqui embaixo, toca aqui, preste atenção no passo a passo, que eu vou burlar o sistema para a gente prosseguir no português do Brasil, chegou aqui, a gente vai tocar aqui nesse azulzinho, toca no azulzinho, chegou no azulzinho aqui, pessoal, a gente vamos tocar aqui na primeira opção, aqui em cima, toca aqui, chegou aqui, chegou aqui, vamos aqui nessa opção aqui, como se fosse prosseguir, next, aqui, nesse azulzinho aqui, toca aqui, é, às vezes quando vocês fazem isso, pessoal, ele volta para a tela de Wi-Fi, ele voltando para a tela de Wi-Fi, vocês refaçam o processo até, dê certo aqui, entendeu, aqui vocês podem tocar na primeira opção, e vocês vão voltar na seta, toca na segunda opção, e vocês voltam na seta, aqui não está bugando para voltar para a rede Wi-Fi, ó, toca aqui, e volta para a seta, certo, depois disso, agora é só voltar tudo, ó, ele volta para cá, se ele voltar para cá, ó, se ele der esse bug aqui, é só vocês tocar em qualquer outra rede Wi-Fi novamente, novamente, tocar no globo, fazer o mesmo processo até ele parar de burlar, e vai no azulzinho, pessoal, toca na primeira opção, aqui, next, e faz aqui, novamente, aqui, a primeira opção, volta, segunda opção agora, volta, terceira, volta, quarta, pronto, aqui apareceu três, outro apareceu quatro, enfim, papapá, e agora pode voltar tudo, que a gente vai mudar o nosso idioma para português do Brasil, isso mesmo, e o globinho vai aparecer, então, eu vou olhar os idiomas aqui, vou botar português do Brasil, método bem interessante esse que a gente vai fazer, e a gente vai prosseguir, até a gente achar outra rede Wi-Fi novamente, achei, toco em qualquer uma, e aqui o globo sempre aparece, só que agora eu burlei para português, então vamos aqui, pressiono o globinho, e agora a gente vamos em configurações de idioma, isso mesmo, configurações de idioma, e vamos aqui, adicionar o teclado, a opção aqui, adicionou o teclado, vocês vão aqui, numa linguagem aqui, o idioma aqui tem uma seta, ó, eu achei um idioma aqui que tem uma seta, eu vou tocar nele, toquei nele, a gente vai nos três pontinhos, ó, bonito e gostoso, e vamos na opção ajuda e feedback, certo? Lembrando que é o método 1, vou fazer outro método desse, desse aparelho, caso isso não dê certo, a galera que comenta aí, então fica nas atividades, vamos na opção sobre acesso com interruptor para Android, a primeira opção, toca aqui, e aqui, e aqui, vamos na opção compartilhar, ó, compartilhar, e vamos entrar aqui com mensagens, isso, vamos tocar em mensagens, chegou aqui, a gente vai em nova mensagem, foca a câmera, por favor, nova mensagem, toca em nova mensagem, digita aqui o número de emergência, vocês vão dar um toque aqui no globinho, para o globinho fique em português, ó, um toque, um só, ficou em português, vamos aqui em 1, 2, 3, para digitar número, vamos botar 9, 1, 1, Certo? E vamos enviar para 9, 1, 1, 911, toca, viu? Já me deu uma opção aqui de digitar, a gente vai apagar tudo aqui embaixo, e vamos digitar www.youtube.com, isso mesmo, ó, www.youtube.com, ó, preste atenção para vocês não digitar errado, e aqui vocês vão enviar, Toca para enviar, olha aqui, olha as opções que vai me dar, se vocês digitar alguma coisa errada, ó, não deu certo, eu vou tentar tocar aqui para carregar, ó, agora foi, entendeu? Tá vendo aqui, aqui você já pode receber o dinheiro, entendeu? Tem que estar certinho, então a gente vai tocar no YouTube bonito aqui, ó, tuque! Isso, e aqui a gente, vamos dar OK, OK, vamos aqui no fantasma, vamos em configurações, vamos na última opção, About, About, aqui é sobre, About, última opção, vamos aqui, ó, política de privacidade do Google, toca, Aqui, me dá essas opções de navegador, a gente vai tocar aqui em mais, e aparece o que? O Chrome, e depois do Chrome a gente faz o que? Recebe! Só receber o dinheiro agora, vamos aceitar e continuar, se você está até aqui com o mesmo Android que o meu, pode receber, se qualquer coisa eu erro, você deve estar em outro Android, e é outro método que o Raposo vai fazer, próximo! E vamos aqui na opção não, chegou aqui, podemos tocar aqui em cima, e digita só recebe em Forcel, só recebe em Forcel, e vamos tocar aqui, no Google aqui que já vem das opções, só recebe em Forcel, toca, Primeiro link, no segundo link do Google que já aparece aqui, vocês podem tocar em qualquer um, só recebe, só recebe, é receber o dinheiro do menino, chegou aqui, chegou no blog do Raposo Bonito e Gostoso, lindo e maravilhoso, a gente vai aqui, ó, Android 6 APK, vamos nessa primeira opção primeiro, Android 6 APK, toca, ele me dá, diz não obrigado isso aqui, ó, ele me dá outra tela para a gente tocar nele novamente, tem que ser assim, ó, um por vez, E vamos novamente, agora ele mudou o nome, agora ele é Android 6 APK, toca nele novamente, se der qualquer erro aqui, pessoal, ó, vamos aqui continuar, que eu vou dar, foca a câmera, continuar, vamos permitir, e vamos dar ok para fazer o download, download, aqui tá pedindo para abrir, mas depois a gente abre, se der algum erro aqui, uma página existente, não aparecer essa tela vermelha, é só vocês voltar e tocar para fazer o download novamente, vai tentando, vai tentando, que hora ele aparece nessa tela e o download vai fazer o download, tá pedindo para abrir, ó, posso abrir, ó, vamos abrir, entendeu? É só você insistir, que às vezes ele buga, vamos na opção configurações, vamos marcar a opção aqui, ó, permitir desta fonte, e vamos aqui voltar nessa seta, volta, ó, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo, e aqui vamos instalar, instalar gerente de conta Google, instalar, aguardem, ó, tava falando para eu dar outras permissões, aqui, se a gente permite aparecer para vocês, pronto, aqui vocês não vão abrir, certo? Feito isso, a gente vai só voltar, volta, volta, volta para o blog, volta mais uma vez, chegou no blog, ó, o, 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 embaixo do Android 6, FRP Bypass APK, toca nele, toca, toca, toca bonito, gostoso, e vamos dar ok para fazer o download, vai pedir para abrir, se não der tempo para abrir, vocês vão no três pontinhos, aqui nos três pontinhos, vamos abrir, vamos dar ok, e aqui vocês vão colocar qualquer e-mail que vocês têm acesso e receber o dinheiro do menino, coloca qualquer e-mail que vocês têm acesso, eu vou colocar o que eu tenho acesso aqui, certo? Maracotenga Céu, vou em próximo, certo? Coloca o e-mail, a senha do e-mail que vocês têm acesso, coloquei a senha do e-mail que eu tenho acesso, no caso vocês vão colocar o de vocês, qualquer e-mail válido, entendeu? Aguarda aqui, pode receber, acabou, volta tudo, volta tudo, volta tudo que já desbloqueou, a conta foi adicionada, bem bonita e bem gostosa, o Redmi, então a gente vai fazer as configurações, vamos prosseguir, teremos que estar sempre conectado, conectado com Wi-Fi, vamos aqui sempre prosseguir, marca a opção aqui, ler e concordar, a conta vai estar adicionada, a gente vai parar o vídeo, bonito e gostoso, vamos aqui, vamos pulando, vamos aqui prosseguir, é isso galera, gente, esse aqui é Android 9, se gostou do vídeo, já deixa o like no canal do Raposo, se é novato, já se inscreve aí, não copiar, fazendo as configurações para ver se dá algum erro, aqui a conta está adicionada, Maracotenga Céu, Pronto, eu falei que vocês podiam receber, e a gente configura o aparelho aqui, bem bonito e bem gostoso, para ver se vai dar algum tipo de erro, aceita e continua, se der alguma erro aqui, a gente tenta resolver aqui mesmo, próximo, cancela isso aqui, não, adicionando os toques finais, pular, só fazer as configurações para adiantar o vídeo, enfim, pular, pular etapa, só configurando ele normal, prossegue, prossegue, carregando app, e tá aí pessoal, mais um desbloqueado com sucesso, obrigado aí ó, a gente se vê no próximo vídeo, entendeu? Se atualizar, se for diferente, olha a descrição que vai ter vídeo aí na descrição do vídeo sobre esse mesmo modelo, com outros tutoriais, outro método, entendeu? Eu vou ficar aqui, para ver se ele dá algum tipo de erro, então, tá aqui, tchau pessoal, tamo junto, obrigado, e as nossas.